Olá pessoal do YouTube, hoje vamos fazer aqui um unboxing, esse aqui chegou da China e eu tô bastante irritado porque eu fui taxado, esse aqui eu imprimi né, mas eu vou mostrar direitinho pra vocês na câmera aí, comprei o cartuchinho do Nintendo, 6 dólares e 98, dá 7 dólares, dá 30 reais, vamos dizer, a 4 reais vai dar 28 reais, me cobraram o dobro, eu paguei o dobro de taxa. Eu fico revoltado uma coisa dessa, eu fico sem fazer as coisas pra pagar imposto, isso é uma coisa que não dá. Bom, vamos deixar isso pra lá, pelo menos chegou né, pelo lado da China, o caminho é longo, eu vou abrir aqui, eu já tava esperando faz tempo pra poder fazer esse unboxing, tava esperando minha produção tá disponível né, vamos abrir aqui pra ver se se bate né, com o produto que eu comprei, vai que veio outra coisa, vamos saber né, o cartucho 401 jogos aí, tá, uma hora eu faço aí um review aí pra vocês, vocês, aí fica a dica, aí vocês vão comprar coisa da China, já separa uma grana porque a Dilma tá querendo, tá, eu sou o Power Mafia, um abraço pra todo mundo, dá aquele like e tchau.